Tudo bom, pessoal? Vamos lá para o nosso segundo vídeo de aquecimento de motores, tá? No primeiro vídeo a gente fez aí umas folhinhas e agora a gente vai fazer um segundo vídeo de aquecimento de motores aí, né? Para ativar a criatividade, dar uma desbloqueada aí no que as férias bloquearam, né? Ou mesmo para você que ficou sem pintar por algum outro motivo, por trabalho ou porque, enfim, está fazendo alguma outra coisa. Vamos agora fazer um outro tipo de exercício mais ligado com cor e mancha, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar essa wash tape aqui, pode ser fita crepe, vou pegar essa daqui porque ela é um pouquinho mais estreita que a minha fita crepe. Eu prefiro, então vamos lá, eu vou dividir a minha folha em alguns, não precisa ser tudo do mesmo tamanho não. Então eu só vou dividir assim, vou pegar essa aqui um pouquinho mais grossa e só você coloca aleatório do jeito que você quiser, tá? Hum, de verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar do bloco. Vou deixar preso, tá? Inventa aí as suas divisões internas, tá? E vamos fazer alguma coisa criativa aí. Eu vou continuar usando esse pincel da Vinte número 9, redondo, que eu usei no exercício anterior. E bora lá pintar, vou colocar um pouquinho de amarelo aqui, trabalhar um pouquinho os tons quentes. Realmente você coloca o que você quiser, isso aqui é pra aquecer o motor mesmo. Então, vamos lá. Quero um tom quente também de marrom, com borne siena aqui. Só brincar com cor pra gente começar a ativar no cérebro da gente a questão de mistura de cor. Vou botar a ativa, né? Vamos pegar aqui um tonzinho mais escuro. Eu quero contraste. Na minha brincadeira. Então, o primeiro aqui feito. Agora eu vou passar aqui pra um tom mais rosado. Nota que eu venho com o tom mais luminoso no fundo. Por quê? Porque se eu quiser isso depois eu não consigo. Então, já deixando no fundo, já é uma situação em que eu tô preservando, né? Um tom claro que eu talvez queira deixar aparecendo. Então, ó pessoal, manchando, brincando, tá? Sem o menor compromisso. No fim, ficam umas manchas super bonitas. Você pode inventar, ó. Tipo, vou misturar aqui. Marrom com violeta. Ó. Né? Difícil misturar esses tons. Mas num exercício desse, fica uma ameixa lindo. Ó, num exercício desse, vale. Nada me impede. Agora aqui, eu quero dar uma molhada. E eu quero um amarelinho, um amarelo-limão. Vou agora pegar a cor complementar, que é o roxo. E a gente vai criando e inventando novas modas. É, no mínimo, muito divertido ficar inventando essas coisas. Parece que não, pessoal, mas isso aqui ajuda a gente a desbloquear, né? Pra você começar aí, desenvolver o seu trabalho normal na pintura. É importante. E às vezes a gente acha que é só a gente, né? Ninguém mais. Não, não é verdade, não. É bem, bem, bem natural que haja esses bloqueios. Vamos ver aqui que cor a gente pode usar, que a gente ainda não usou. Vou pegar um pouquinho de ocre. Eu não peguei tom neutro. Prontinho. Agora, fiz aqui, né? Melhor esperar secar, pra poder tirar a fita crepe. Vou tentar tirar aqui, mas vocês não façam isso, tá? Lembra que a gente tira a fita crepe sempre puxando pro lado oposto ao da pintura, pra não rasgar o papel, não sujar. Até agora, vamos ver. Aqui deu uma rasgadinha. Mas tudo bem, pessoal, porque eu tô usando um papel, eu tenho consciência que eu tô usando um papel, é um papel fabriano, mas ele não é 300 gramas. Então, normal se o comportamento dele não for 100%. Porque ele realmente não aguenta tanto água, né? Eu tô tendo bastante cuidado. Quando você puxar, não puxa pra cima. Vai indo, ó, no caso aqui, né? Pra trás, ó. Tá vendo? Aqui soltou um pouco, mas ok. Isso é apenas um exercício. Vocês esperem secar, tá? Pra tirar. E aí, pessoal, fizemos. Soltamos, começamos já a brincar com cor. E aqui, o que eu posso fazer? Várias coisas. Eu posso cortar isso daqui, fazer vários desenhinhos aqui dentro, né? Com canetinha. Cortar bem rente, plastificar. Fica super bonitinho, né? Tem várias utilidades aí. Eu posso fazer um cartãozinho, escrever uma... Alguma coisinha legal, uma frase bonita pra alguém, né? E foi apenas um exercício pra você soltar a mão e começar a aquecer os motores, tá bom? Então, espero que isso seja útil pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí seu like. Se inscreve no canal, porque é super importante pra mim. A gente vai ter aí atividades que vão ser feitas somente para os inscritos, né? E logo mais a gente vai contar pra vocês o que que é. Se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, deixa aí o seu clique no sininho, que você vai ser avisado. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por estar comigo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.